Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês com sinceridade a minha opinião sobre os eventos que vão estar entrando aí na quinta-feira dia 19 então espero que vocês curtam aí e para começar logo de cara a gente já vê que vai ter atualização de sistema é a tão aguardada né a única atualização de sistema desde depois de Jinshuri que foi acho que se não me engano a maior depois de tanto tempo sem atualização o nível 95 no dia 19 de outubro demorando muito para chegar atualização a Oasis tá rateando aí no bagulho tá atrasando tudo então é zoado né mano a gente que tá todo dia na luta aí tá complicado se manter no jogo muita gente tá saindo muita gente tá parando devido à falta de atualização a falta de comprometimento da Oasis com os jogadores então é foda né mano cada vez desanima mais mas a gente tá aí firme e forte aos trancos e barrancos tentando se manter no joguinho né então atualização de sistema nível 95 então vai liberar o nível 95 para a gente poder upar é interessante tentar não upar até o nível 95 né porque vai ter uma galera muito forte ruxando para o 95 então se você tá tendo problema na batalha dos sábios mano nem vai para o nível 95 feio faz igual a galera que tranca level aí se segura no nível 90 ou ou se você já tá com uma barra ou pada tipo a minha Eita porra também atacando aqui mano lá o feito me atacando depois a gente volta lá no jogo matar o safado aqui primeiro é se você tiver no nível 90 mano segura no nível 90 fez segura faz a batalha dos sábios Boruto aí com a molecada o pessoal que vai ficar no nível 90 ainda porque os tryhard os cachorros vão safado vai tudo ruxar o nível 95 vai dar bosta mano se você pegar leva 95 então se você tá para trás de refino e tá precisando se manter na batalha dos sábios aí em primeirão direto se mantém no 90 não faz mais evento de XP não faz mais nada porque você vai ficar de boaça eu acredito que a galera do nível 90 vai tudo cair no sábios aí vai ter a galera do meio termo né que seria do nível 92 ao nível 94 sei lá 93 que vai ser o sábio se pudem que vai ser a galera que já tá ali no meio do caminho é forte mas não é tá ali de boaça e vai ter os tryhard que é xerzão dos dos sábios do lixão que vai estar tudo no 95 fupo taço sem cá mais então não recomendo o nível mano você quer ganhar ser o chifre avançado ainda batalha dos sábios não pega leve 95 agora é a hora de você trancar level mano vamos continuar aqui nos eventos é a falando do nível ainda o teste de sobrevivência lá infelizmente aquela nova a última casa lá do da descoberta né do teste sobrevivência é para nível sem mano eu acho que não vai estar ela liberada ainda então acredito que o nível sem aí que aquela nova casinha lá seja para um teste de sobreviver para uma 3.0 mais assim então a gente vai ficar sem aquela descoberta lá ainda não tá falando que vai chegar a fase de Elite nem fase da missão lá é de história a mais então acho que vai ser só nível mesmo não acho que vai ter fase de grupo também então vai ser cagado mano é mais para galera trancar level mesmo criar um gap né criar uma distância entre os jogadores do nível 95 para galera que vai trancar level porque vai ser tenso bagulho moleque então segura level tranca level que o bagulho vai ser insano deixa eu voltar lá para o jogo lá eu terminei com o maluco aqui no alto tá ligado de boassa quer ver ó vou mostrar até sobrevivência para vocês é o chinem daiki né mano veio veio me a nosso rolê salve chinem é quer ver ó aqui ó essa daqui é do do nível sem mano então a gente não vai conseguir liberar o bagulho aqui ainda aqui embaixo então é zoado né mano aqui é fase de história fase de Elite eu também acho que não vai ser liberado senão eles teriam falado né então acho que não vai liberar mais nada além dessas fases que já tem aqui a fase de Elite vai até nível 80 então acho que também não vai ter as de nível 90 liberado zoado também esperava que você tivesse então é cagada né mano vamos voltar para o evento né baúzinho baúzinho da sujeira baúzinho do lixo o que que você encontra aqui uma não sei encontrar fragmento de o guito cagada fragmento de rango da salamandra é até legal se você tiver inteirando um rango aí que ele é bem legal bem forte fragmento de haku porque é um ninja top aí que eu tô pensando em pegar os fragmentos dele de pouco em pouco o que mais temos aqui para o pacote de magatama é zoado é mais para galera que tá começando no jogo mas também não recomendo eu prefiro que vocês peguem refino médio para ajudar vocês aí quando começar o parque no médio e o selo do papel de lixo aqui né mano o selo de papel higiênico aqui que não recomendo gastar nele mano vai no refino médio se você tá querendo juntar com alguma coisa ou vai garimpando um fragmento de ninjinha aí o que mais temos aqui grande roleta de celebração essa é uma roleta cagada mano da mesma forma que a roleta dos refinos aqui que veio essa semana tá toda cagada por causa daquele naruto um fragmento eles resolveram praticamente retirar algum prêmio um prêmio dessa roleta então que eles pensaram vamos botar um fragmento de naruto mano vamos botar um fragmento do naruto de chakra porque porque você dando um fragmento de naruto de chakra para o humano é uma coisa não dá nada para ele mano porque que quer fazer com o fragmento de naruto feio vai enfiar na bunda né só se for porque não tem como você fazer nada com um fragmento do naruto então quando a oásis quer na verdade quando ela não quer dar nada para a gente ela põe um fragmento do naruto mano então parabéns oásis aí pelo péssimo evento por ter nos dado nos retirado né magatama arco-íris nível 5 eu acho muita sacanagem que era uma roleta bem legal para catar a magatama lá da mesma forma que a do cefino também era para poder pegar magatama então eles cagaram no pau aí como sempre sempre nos surpreendendo então tirado e botaram nenhum nenhum prêmio aqui botaram um fragmento do naruto cagado de chakra que mais temos aqui mano e tem o sasuki né mano o sasuki esqueci de falar dele mano que uma minoria que vai pegar né porque ele é o sasuki do free aqui ele que é o sasuki que a galera do sessentinha lá com 10k que conta desativada pega tem uma galera que é rabuda ainda né mano que acaba pegando mas isso é pouca gente mano é o o hate dele deve estar baixíssimo então digamos assim que ele é 0,1 por cento para poder pegar ele mano mas se você for um cara um cara free um cara level baixo a tua chance aumenta mano a tua chance aumenta para tipo 0,5 por cento vamos vamos dizer que 0,5 por cento é a chance de um free de um cara que não gasta de um cara level baixo aí que tá abaixo da média pegar ele mas se você for o Lumei mano a tua chance cai para 0,1 tá ligado então é cagado mano é só para galera frisão pegar esse bagulho mesmo ou se você tiver muita sorte o que mais temos aqui mano o que mais temos aqui festival das flores nossa esse evento aqui já foi bom né mano porque teve um uma semana que veio o frag do Iruca mano e a galera aí tava juntando o o frag do Iruca para poder botar 4 estrelas 3 estrelas catava ele então eu achei bem legal elogiei essa roleta mas agora eles vieram e cagaram nela botaram a hino de novo a hino que só serve para o pessoal bater uma vendo a transformação dela então é zoado né mano vacilo botar hino de novo os cara botar selo de refino básico tipo deviam ter atualizado essa roleta aqui para algo mais útil né botar uma chave de caverna botar o que botar uns polimento que seja sei lá uns dois polimento colocar poção é zoado né mano nossa essa poção que se não me engano é aquela mais cagada de todas ramen feio bacon tipo WTF né mano os cara cagaram no pau mesmo essa roleta aqui tipo ela é muito fora de de época tá ligado é uma roleta que nem no começo do jogo você tira benefício dela então o que era legal é quando tem um ninja bom e tipo e no cagada não mano e no cagada não e no dos mão de pelo não feio que mais temos aqui mano nossa feio loja de aniversário mano a lojinha super estimada e da galera onde o pessoal comprava milhares e milhares de pacote de amuleto o que que eles fazem o que que você faria se quiser que você fosse oásis games mano se você quisesse mostrar serviço para oásis fala assim ó eu sou estagiário na oásis e pá opa a moto passando é quero mostrar serviço o que que eu faço coloca a loja de aniversário por lingote né mano ou vai dizer que você chega na loja para comprar um presente de aniversário para o seu amigo você vai comprar no no cupomzinho free você vai comprar no ticket de desconto não mano você vai comprar no cash no money no din din na mufufa então bota a loja só para lingote né feio melhor ideia que elas esteve aí ó para cagar no pau para terminar de encerrar o o evento com chave de ouro com chave de lingotes botou a loja mais legal de todas tirando aquela diária né botaram tudo por lingote mano então nossa cagaram no pau no bagulho né mano vai ter a tem tem que pau vai ter os açores sem sem marionetes vai ter o Kakashi de captador e vai ter a magatama é tudo por lingote então cagaram no pau feio nossa mano aqui que a gente pegava pacote de amuleto e agora tipo só os cash é um safado que vai pegar e tem a celebração né que você fazendo fase você cata uma shuriken para tacar nos balãozinho mas tem uma um limite que você pode pegar se eu não me engano e se você gastar lingotes é claro você também ganha uma shuriken mano então é para galera que vai gastar lingote não é para nós que somos frita ligado a galera que for eu não vou gastar lingote nesse evento cagado vai catar shuriken para mano vai estourar balãozinho para vai pegar fragmento de rachirama aí ó melhor ninja vai pegar tubirama tubirama é bom aí feio tubirama é legal eu queria pegar ele mas é eu não vou gastar lingote nesse evento sinceridade não vou gastar lingote né nessa semana porque tá bem zoada ainda mais agora que tiraram os cuponzinho lá da loja de aniversário então miaram meu rolê vai ter ser o refino médio isso é legal vai ter pergaminho de selamento não acho válido gastar nele ser de refino avançado também é legal gastar e pacote de magatoma também não acho válido gastar nela mano o que mais temos aqui prêmio de recarga mais um evento de cash é porque vocês estão ligado que tem que ter tipo nove eventos de recarga e um para os free cagado né mano então evento de recarga recarregar 300 lingote por dia aí ó galera que recarrega direto de todo dia vai poder pegar os primeirosinho legal diário mano o mais legalzinho que eu acho é o primeiro aqui mas é só para cash então é zoado eu não sei se eu vou fazer o primeiro aqui mas talvez eu faça talvez não não sei talvez quem sabe é recarregar mil lingotes aqui nossa daqui é foda né mano porque você quer recarregar mil lingotes por dia se liga por dia para catar 15 refino médio mano a galera que tem lingote para gastar um bilhão aí por dia não não precisa refino médio tá ligado os cara já tá no avançado mais mano então é zoado o segundo aqui não sei quem gastaria nisso só só idiota mesmo e o que mais mano e vai ter o último aqui que dois mil lingotes mano dois mil lingotes por dia fez vocês tem noção então durante cinco dias para catar o que para catar o que o mm feio o mm de de amendoim se você quiser um mm de amendoim aí ó melhor vento foi melhor vento recarrega 2k aí ó bota um bota tua casa aí no no jogo e você pega um mm de amendoim no final das contas aqui ó eu acho que é válido aí eu acho que compensa em 10 mil lingotes por um mm de amendoim eu acho que compensa em feio faz as 500 contem mais de 500 contem no mm de amendoim você vai na loja americana ali fez você compra você compra faz a compra do mês ligado de amendoim de mm então cagado né mano zoado o bagulho que mais nós temos aqui vamos ver mais um evento cagado da oasis loja limitada de pontos mano essa loja aqui a lá cada dia que você entra no jogo você ganha um ponto legal em uma nossa vai entrar direto no jogo em a cada dia completar a fase de história de elite também ganha ponto aí é legal mano mas a cada lingote que você gasta aqui né a cada 10 lingotes você ganha ponto também então cachorzão pira né moleque cachorzão fica até molhado quando vê uma lojinha dessa porque porque tem naruto de chakras aí a oasis tá ligado que a galera gosta de um fragmento de naruto de chakras eles estão botando em todo evento aí para não precisar colocar alguma coisa decente no lugar então narutinho de chakras aí ó melhor pedido em 80 pontinhos só eu acho que tá compensando hein mano o que que vocês acham eu acho que compensa feio ou refina avançada hein mas refina avançada só pode trocar por cinco mano porque senão todo mundo trocaria então não é legal né mano imagina galera trocando por refina avançada aqui ia ficar melhor que a roleta do cefino lá mano então o que que a gente faz e depois só trocar o que não pode trocar por cinco tá ligado então é a oásis tá fazendo um ótimo trabalho aí fazendo uns eventos cagado o que mais temos aqui ovos dourados quebrar os ovinhos da oasis para poder catar uns premiozinho meia boca que que tem aqui cupom fragmento de ai fragmento de sasque isso daqui se não me engano era bem mais caro mano agora baixar um pouco o preço disso mas é evento para que casherzão safado de novo né mano só tem evento para casher aqui cada vez que você recarregar 50 lingotes você ganha um martelinho para poder quebrar um ovinho aí quebrando ovinho você ganha uns prêmios aqui como cupom fragmento de ai fragmento de sasque suzano mas é é zoado mano não compensa eu vi nego quebrando esse bagulho aqui tipo é tudo cagado os prêmios tipo não vale a pena mano então é um evento que a gente pula também eu acho bem desnecessário é gastar nesse evento aqui que gastar para esse evento os cupons às vezes compensa porque você gasta 10 lingotes você pegar tipo 20 30 cupom aí é bom mano mas você gasta 10 lingotes catar tipo um selo de polimento que pode vir também que eles não falam aqui mano mas pode vir selo de polimento pode vir tipo refino médio tá ligado aí eu acho que é zoado acho que não compensa então pensa bem antes de quebrar os alguns ovinhos aqui que não vem cupom só não mano eles só bota o filé aqui tá ligado mas a a carniça que pode vir eles não fala então mais um evento selo oásis de qualidade é foda né mano só evento cagado você evento bosta mas é isso mas para vocês tenham gostado do vídeo gastem com consciência o evento tá bem ruimzinho botaram o nível máximo aí só para poder dar um cala a boca na galera aí fazer o tempo do pessoal esquecer um pouco do da das coisas que estão acontecendo aí mas é foda né mano porque é muito atrás em atualização você vê os servidores do dos gringos lá tudo evoluindo tudo catando o sistema novo e a gente pegou leva 95 só mano que que a gente vai fazer no nível 95 feio vai é vai servir só para dividir a batalha dos sábios mesmo que a galera tava passando mal lá no nível 90 então segura em leve eu tô aqui em leve porque vai ser insano o bagulho beleza para vocês tenham gostado do vídeo espero que você tenha entendido que a minha opinião sobre os eventos então se vocês tiverem uma outra opinião aí se vocês acharem que dá para gastar que tá valendo a pena só vai só vai que aqui vocês estão ligados que a gente é free né mano então a gente dá opinião de frita tá ligado então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo mano tamo junto valeu